My Time to Shine Hello, o informante do Reddit, o cara que vaza as coisas de Homem-Aranha 3 sem volta para casa, o cara que joga tudo o que vai acontecer do filme aí na internet pelo Reddit, o cara que a página Spider-Leaks confia com toda a segurança, fala que o cara é confiável e tudo mais. E dessa vez ele soltou uma possível cena que ele disse que vai rolar no filme do Matt Murdock com o Peter Parker e ele fala o que acontece, até diálogo da cena, tá? Então hoje eu vim trazer essa cena que ele descreveu no Reddit e vim também saber a opinião de vocês sobre essa cena do Matt Murdock, o Demolidor, tá? Mas como o advogado e o Peter Parker. Ficou curioso, quer saber mais sobre a cena? Então fica na sua mão do vídeo e vamos lá para a cena. Bora lá. Olá pessoal, moleque, eu sou o Caiminho, e sejam bem-vindos ao meu canal e vamos nos aqui para mais um vídeo de hoje, mais um vazamento de Homem-Aranha 3 sem volta para casa. Eu estou falando, os canos da Sony Pictures estão vazando, estão vazando e não param, não param. E dessa vez, mais uma vez, MyTimeToShineHello, o cara lá do Reddit, o brabo do Reddit, tá? O cara se tornou o brabo do Reddit, o cara sabe de tudo. Eu acho que ele é o Kevin Feige, na real, viu? Porque o cara, literalmente, o cara faz tudo que pergunta para ele, o cara consegue responder, velho. O cara responde, o cara responde, o cara responde, não, mas e tal pessoa? O que vai acontecer com tal pessoa? Ele responde, o cara tem informações, tá? Ele é 100% confiável? Não é, porque é um vazamento. Então, nada é 100% confiável que você é vazado, até que se prove que é oficial, tá? Igual os vazamentos que o Doutor Estranho ia fazer um feitiço e tudo mais, porque o Peter pediu e a gente não acreditava, e aconteceu, tá? A gente viu no trailer que é isso. Então, até que se prove isso, até que o filme saia, para ser mais exato, a gente leva com um vazamento, tá? E a gente não pode levar como 100% real. E eu também não estou aqui propagando que é real, tá? Eu estou falando claramente que é um vazamento. E dessa vez é um vazamento envolvendo o Matt Murdock. Matt Murdock, provavelmente do Charlie Cox, tá? Ele não deixou claro isso, mas o Matt Murdock, o Demolidor, na sua versão de advogado, saindo depois do julgamento, falando com o Peter, e ele descreveu essa cena para a gente. Então, eu vou colocar o print aí na tela, né, o que o cara perguntou e o que ele respondeu, e depois eu quero saber a opinião de vocês. Vou dar a minha, é claro, e depois eu quero saber a opinião de vocês. Bom, vamos lá. O cara perguntou assim, você sabe o que acontece com o Matt no filme? Por que o Matt está no filme? E ele responde o seguinte, Matt fala para o Peter que ele está livre, porém, Rap pode ter alguns problemas legais, tá? E eu não entendi essa parte. Por que o Peter está livre? Beleza, ele vai livrar o Peter, é para isso que ele está ali. Realmente, o Demolidor, ele é um bom advogado, ele chega ali e livra a galera, tá? Mas por que o Rap vai ter algum problema? Será que porque o Peter ainda é menor de idade, e o Rap pode responder por ele, o que vai acontecer? Não faço ideia. Não entendi essa parte, mas vamos continuar aqui. O Peter comenta com o Matt que ele é um bom advogado. Alguém taca um tijolo nos dois e o Matt pega o tijolo e fala, eu sou um advogado muito bom. Ou seja, rapaziada, ou seja, nesta cena que o My Time to Shine Hello trouxe para a gente no Reddit, nada mais nada menos que vai acontecer é o seguinte, os dois ali, o Peter e o Matt Murdoch estão saindo do tribunal, e depois do julgamento, o Matt Murdoch vira para ele e fala, ó, você está livre. O Rap pode ter algum problema legal, mas você está livre, tá? Negócio que eu já falei que eu não entendi. Então o Peter fala para ele, pô, você é um bom advogado, muito obrigado, né? E tal. Enquanto isso, alguém que está ali nos arredores taca um tijolo neles. Matt Murdoch, que não satisfeito, né? O cara é um cego, um cego habilidoso, tá? Quem viu a série da Netflix sabe que, às vezes, dá raiva de ver o cara um cego. O cara interpreta um cego tão bem. Que, às vezes, eu fico com dó quando ele coloca aquele óculos e fica assim. O cara simplesmente vai catar o tijolo no ar, tá no reflexo, e falar, eu sou um advogado muito bom. E dando, provavelmente, e se isso acontecer, e se isso se confirmar no filme, provavelmente ele vai falar isso para dar aquele gostinho no Peter e dar aquele negócio na cabeça do Peter. Como que um cara cego pegou um tijolo no ar? Tipo assim, reflexos, tá? Sentido aranha, reflexos, essas coisas. Se o Peter fizesse isso, seria um negócio até que aceitável, tá? Daí o cara vai e vai pensar que, pô, o meu advogado seco fez isso. Então o Peter já vai começar a desconfiar. Talvez seja isso, né? Se realmente for real tudo isso aqui, né? É porque o Matt Mordor quer que o Peter desconfie, quer que o Peter saiba da outra identidade dele. Talvez seja isso. Foi assim que eu interpretei tudo isso. Eu já tô falando até demais, né? Eu não sei, eu dei minha opinião aqui, é uma teoria que eu fiz, e eu quero saber também a opinião de vocês, tá? Eu vim trazer esse vídeo, quero saber a opinião de vocês sobre esse vazamento. E também quero saber o que vocês acham, por que o Peter está livre e o rap teria problemas. Coloca aí embaixo também, vamos discutir, vamos conversar, né? Discutir não, que a gente conversa demais aqui, vocês são incríveis. Dando a opinião de vocês, eu deixar a minha aqui e todo mundo se respeita, né? Vocês são incríveis, realmente. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreve, se inscreve, se inscreve, se inscreve, ativa a notificação pra não perder nada. Lembrando, a partir do dia 30 até o dia 7 do mês que vem eu estarei viajando. Então eu vou tentar deixar um vídeo por dia aqui no canal, mas caso eu não poste nada, caso ocorra algum problema, eu aviso lá no meu Instagram e nas minhas redes sociais, então me segue lá pra ficar perdido de tudo. E eu também aviso vocês caso saia alguma coisa, não só lá, mas aqui na aba comunidade também. Então fica de olho e é isso. Muito obrigado, meu querido até aqui nesse vídeo. Valeu, falou e até a próxima. Eu fui.